Fá chata Ninguém quer fumar com o P Fá chata Não me divido os meus milhões Nem troco de síntese Com poetas sem canções Largo vícios no dinheiro Testo sempre as aptidões Enrolas-te o fumo eu primeiro Tais de um círculo de patrões Todos mandam por inteiro É que nesta rota andam fora de mota Ninguém vem do seu lugar Não sabemos mais, só sabemos da mota Girar a rota até mudar Não há redes nem há votações Não há pares para te apertar os cordões Lentamente foste de nós concursões Se acudir-te baixarmos os calções Da patrões a torre e a retijão Para poder-se acompanhar no vôo Para poder-se acompanhar no vôo Puxa, passa, não tem graça Passa, passa, puxa, rota, xuxa Puxa, passa, não tem graça Passa, puxa, rota, xuxa Puxa, passa, não tem graça Passa, 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 puxa, rota, xuxa É que nesta rota andam fora de mota Ninguém vem do seu lugar Não sei os menais, só sabemos da pota Girar a rota até mudar É que nesta rota andam fora de mota Ninguém vem do seu lugar Não sei os menais, só sabemos da pota Girar a rota até mudar É que nesta rota até mudar Não sei os menais, só sabemos da pota Não sei os menais, só sabemos da pota E não sei os menais, só sabemos da pota Na metade, só sabemos da pota Gerar a rota e a rota até mudar Obrigado.